Companheiros, ontem estivemos na Universidade da Maturidade, aula inaugural, positivo. Eu achei fantástica a proposta, bem no centro de Curitiba. Então, para as pessoas que estão entrando na terceira idade, ou estão nela, terceira, quarta, quinta, como diz o reitor Zé Pio Martins, ele, com muito entusiasmo, durante uma hora falou sobre a universidade, está em blog, no YouTube. Eu sugiro que todos os clubes Lions de Curitiba prestem atenção a essa iniciativa, porque ela é dedicada às pessoas, não digo idosas, com mais de 60 anos, né? E a expectativa de vida crescendo, no Brasil, inclusive, apesar de todos os problemas, exige de todos nós atenção para o futuro. Quer dizer, desde as calçadas, ônibus, até o atendimento em qualquer instituição, há necessidade de atenção para a situação das pessoas idosas, que, graças à tecnologia e a um receituário de uma vida sabia, poderão, se as gerações que estão entrando nessa situação, ampliar substancialmente a sua condição de vida. E pediria a nossa companheira que falasse sobre a universidade da maturidade, que a senhora ouve melhor e pode explicar bem melhor do que de ontem. Eu estive ontem lá na Universidade da Maturidade, na Praça Osório, ali, da instituição Positiva, porque fui convidada para ver a inauguração, a palestra do reitor e de outras pessoas, professores. Mas eu já frequento a faculdade lá da PUC, da Universidade da Maturidade. Então, eu fui para conhecer ali, Positiva, porque o local é mais central, tudo. É muito interessante. Tem aula de dança, aula de alongamento, de inglês, de arte de viver, que é também um curso que eu faço lá na PUC. É muito interessante, a gente tem que aprender a envelhecer com alegria, né? E, então, essa é a tem da memória, tem aula de memória, e vários cursos ali que eles oferecem, a um preço de R$ 70,00 por mês, uma vez na semana. Então, eu só não vou, esse ano já estou matriculada na PUC, por isso que eu não vou, mas talvez eu faça alguma matéria como em inglês, que é bem interessante, tem informática também, e é desde o início, né, da beabarra. Então, é bem interessante, e é uma população que está crescendo muito, que é dessa faixa da terceira idade. Obrigado, companheiros. O companheiro Nilson aqui disse que na FAE também tem uma escola assim.